A Polícia Civil realiza nos dias 27 e 28 deste mês o leilão de veículos apreendidos no pátio credenciado da cidade de Santana do Paraíso. Ao todo, 79 veículos automotores vão estar disponíveis para remate virtualmente. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que ela vai contar sobre isso. Ah, costuma ter que fazer um cadastro prévio, né Gisele? Você vai falar sobre isso? Sim, Nico, tem que fazer um cadastro prévio no site do Detran para a pessoa poder participar de forma online do leilão. Dentre esses 79 veículos que você citou, 32 são classificados como conservados e 47 como sucatas. A visitação dos lotes poderá ser feita entre os dias 23 e 25 de março agora e os lances poderão ser ofertados entre as 9 horas do dia 27 e 11 horas do dia 28 de março. Então o leilão acontece no dia 27 e 28 de 9 às 11 da manhã. Para participar do leilão que é necessário fazer esse cadastro, basta entrar no site leilão.detran.mg.gov.br. E esse cadastro, ele é feito apenas uma vez e ele dá direito, né, a quem quiser participar, ao interessado, de poder participar de outros leilões também, Nico. Então só relembrando, né, que a visitação aos lotes da pessoa pode ir pessoalmente ao pátio credenciado do Detran em Santana do Paraíso entre os dias 23 e 25 de março. Pode ir lá, dá uma olhadinha, mas os lances serão feitos de forma virtual. Nico? É, o lance de forma, é tudo virtual, né, pra facilitar, né. É, o Panterinha deixou o endereço pra gente aqui, Gisele, coloca aí Panterinha, leilão.detran.mg.gov.br, como bem lembrou a Gisele. Normalmente quem participa desses leilões já sabe que tem que fazer esse cadastro breve, mas nunca é demais dizer. Obrigado, viu Gisele.